A Rádio Transcendental passa agora a apresentar Programa, Momento Luz Produção e apresentação, Priscila, Dias, Terapeuta Holística e Alquimista Floral Apoio, Empório, Grãos da Terra, Restaurante Saudável, Produtos Naturais e Espaço Terapêutico Telefone 11-3892-3197 Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um programa Momento Luz Eu sou a Priscila Dias, terapeuta, alquimista, especializada em várias técnicas terapêuticas Florais alquímicos, astrológicos, astrologia alquímica Trabalho também com a tarologia alquímica para o autoconhecimento Realizamos realinhamentos energéticos lá no nosso espaço E outras técnicas terapêuticas para trazer mais equilíbrio, bem-estar, equilíbrio emocional, mental e espiritual Então sejam todos muito bem-vindos Este programa, a gente traz sempre um momento para a gente refletir sobre a nossa vida Nos planos mais sutis, como ando nosso equilíbrio, nosso bem-estar mental, energético e espiritual Então meu propósito é trazer algumas reflexões para equilibrar o nosso momento presente Quem sabe alguma palavra, algum esclarecimento, possa trazer um pouco de luz aonde está a sombra Aonde se encontra um pouco nebuloso em alguns momentos da nossa vida Não é mesmo? Nós temos um momento floral, que é no final do primeiro bloco E temos também a reflexão do dia Então nesses dois momentos, além do conteúdo do programa Pode vir alguma mensagem, alguma reflexão Que serve exatamente para o momento que você está vivenciando E hoje o nosso programa, a gente vai falar um pouquinho sobre a preparação para 2019 Como nos preparar para esse ano novo que começa Cheio de energias A gente vai falar um pouquinho dessas energias Cheio de desafios Mas primeiramente eu gostaria de agradecer novamente Quem está nos acompanhando, a nossa audiência O carinho de cada um de vocês Que envia as mensagens Agradecendo-a Dando um estímulo, um otimismo Para a gente continuar mantendo esse trabalho Então a gente vê que as pessoas realmente escutam E agradecem porque estavam precisando naquele momento E esse realmente é o nosso propósito Compartilhar com vocês semanalmente Então estaremos aqui todas as quartas-feiras Às 21 horas Na Rádio Transcendental Trazendo energias positivas Fortes vibrações Que possam renovar a sua semana Renovar as suas reflexões para a sua semana E aí entrando agora no nosso Antes de entrar no nosso tema Eu vou deixar os meus contatos Eu deixo no início Deixo também no final Então se você quiser a gente dá uma consulta Saber mais informações Eu atendo no espaço terapêutico Aqui em São Paulo, em Perdizes Atendo empresas, casais, famílias, crianças Com várias técnicas terapêuticas Ligadas ao autoconhecimento Ao desenvolvimento pessoal Ao reequilíbrio energético E o meu WhatsApp é 011-97-969-9214 Repetindo 011-979-969-9214 Ou a gente tem o telefone fixo do espaço Do Emporio Grãos da Terra Que é o 11-3892-3197 E para saber mais informações Para me seguir nas redes sociais É só acessar o meu blog Lá tem meu e-mail também Que é o Prisciladitz.blogspot.com Tá ok? Então vamos lá Começando o nosso tema de hoje Preparação para 2019 Então esse ano Ele começa É um ano de... Um ano quente Digamos assim Um ano do planeta Marte Um ano de fogo E quando a gente chega nesse momento Chega dezembro, final do ano Sempre um grande número de pessoas Começa a procurar Algum esclarecimento Alguma inspiração Alguma previsão para o próximo ano Algum direcionamento As linhas de conhecimento Diversas linhas de conhecimento Como a astrologia A própria alquimia A tarologia A cabala A numerologia E etc Todas essas linhas de conhecimento Gente Elas vão apontar Um direcionamento Um caminho Mas A trajetória desse caminho Só depende de cada um de nós Né? Nós temos 100% Do nosso livre-arbítrio Para decidir o nosso ano Então a decisão do próximo ano De se vai ser bom Se vai ser ruim Se vai ser positivo Se vai ser negativo Só depende de cada um de nós Só depende das nossas atitudes Hoje Se a gente quer É aquele velho ditado Se a gente quer comer maçã O ano que vem A gente tem que plantar A macieira hoje Então só depende Das nossas atitudes Do nosso comportamento Do nosso livre-arbítrio Então os conhecimentos Apontados por essas ferramentas Consideradas ferramentas Até de previsão Então na verdade Eu não faço uma leitura Como uma previsão Eu faço uma leitura Como um mergulho Em nós mesmos Um mergulho No nosso autoconhecimento Para buscar uma reconexão Com o nosso eu Para nos religar A nossa força interior Então são ferramentas Que trazem alguns esclarecimentos Relacionados a você mesmo Por isso que Uma previsão muito genérica Muito ampla Ela não tem o mesmo peso Porque cada ser é único Cada ser Está vivendo um momento De vida diferente Tem uma vibração diferente Tem um histórico De vida diferente E vai ter um ano diferente também Então é interessante fazer Essas reflexões Essa preparação Para 2019 De uma forma individual De uma forma Muito particular Lembrando que Quando a gente busca Essa religação Essa conexão Esse termo Ele também A gente pode associar A religião Lembrando que Religião É religar É religação Com o nosso divino Com a nossa conexão divina Com o nosso eu Então esse é o verdadeiro propósito Nesse momento De final de ano Nesse momento De renovação De ciclo A gente usar Esse momento Para buscar Uma reconexão Com o nosso eu Mais divino Uma reconexão Com o nosso ser A energia Que vai reger 2019 Gente É uma energia quente É uma energia Que traz Bastante luta Mas não pense No sentido negativo As lutas também Faz a gente crescer Faz a gente amadurecer É uma energia Que vai trazer Bastante Batalhas Ao longo do ano Uma energia quente Uma energia de fogo E que a gente pode Aproveitar essa energia E esse tipo de força Através da nossa Própria superação A gente tendo consciência Do que está movimentando A gente consegue Controlar essa energia E aproveitar Essa energia quente Essa energia Mais quente De fogo De Marte Aproveitar Para a nossa Própria superação Para a gente Superar os nossos Próprios desafios Então Analisar Analisar o ano A gente pode analisar Que ele tem Uma energia Que vai movimentar Diversos acontecimentos Agora se o ano Possui uma energia Boa Energia ruim Eu já não acredito Nesse conceito Todos os anos Nós vamos viver Situações boas Nós vamos viver Situações não tão boas Faz parte do nosso Crescimento Faz parte do nosso Aprendizado Então Buscar Respostas Se teremos Um ano ruim É até uma Imaturidade De consciência Uma imaturidade Espiritual Então Quem define Se teremos Um ano bom Somos nós mesmos Através da nossa Força De vontade Através da nossa Vibração Através das nossas Decisões E das nossas Ações Né Não adianta A gente continuar Com as mesmas Atitudes E achar que Dia 31 do 12 Tudo vai mudar Então Renovação do ano Tudo vai começar Do zero Tudo vai começar Novo Do zero E eu não vou Mais Sofrer Não Você vai continuar Sofrendo De acordo Com as suas Escolhas De acordo Com a sua Vibração Com o que você Pensa Você tem buscado Ajuda? Tem buscado Ajuda para se Autoconhecer? Tem buscado Ajuda para mudar Esse padrão De comportamento Que você vive? Então São perguntas Que se você não Buscar A mudança A mudança Não acontecerá Nada vem Caindo do céu Nada vem Tudo vem Através De um esforço Tudo vem Através De um merecimento Essa também É uma das leis Universais A gente merecer Algo Então por isso Que muitas As pessoas Estão Nossa Não sei Por que O meu emprego Não dá certo Esse projeto Que eu me dediquei Não está dando certo Essa ideia Que eu fiz Não está dando certo O casamento Da minha filha Não está dando certo Eu estou preocupada O que é isso? Tudo isso É a vibração Que a gente Coloca A vibração Que a gente Coloca Nas coisas As coisas Vão dar certo Se a gente Mudar O nosso padrão De comportamento Mudar O nosso padrão De pensamento Então quem define O próximo ano Somos nós mesmos Não adianta a gente Encerrar esse ano Mantendo os mesmos Pensamentos Os mesmos comportamentos Os mesmos erros Do passado Né gente? Então Vamos aproveitar Essa energia quente Essa energia de fogo De Marte De 2019 E vamos Fortalecer A nossa vibração interior O fogo Na alquimia Representa O começo O início Aquela ânima interior Aquela energia Aquela vontade Então Vamos aproveitar Né? Vamos aproveitar Essa energia quente Essa energia positiva E vamos Sentir essa energia positiva Pra atrair Aquilo Aquilo positivo Que queremos atrair Né? Usar essa energia No positivo E não no negativo Não entrar o ano Com medo Com medo dos desafios Com medo das lutas Não Entrar com coragem Entrar com força Né? Então a gente pode Aproveitar Essa vibração Pra nós mesmos Fazer o nosso ano bom Então depende De cada um Caso você ainda Não tenha ouvido Falar Nós estamos Num momento De forte transformação Né? O planeta Tá num momento De muita transformação E Estamos migrando De um planeta De provas e expiação Que é a era de peixes Para um planeta De regeneração Que é a era de aquário Então a gente Tá sentindo Cada vez mais Essas vibrações Os grandes mestres Da humanidade Eles sempre nos ensinam Que devemos Nos conectar E estar dentro De nós mesmos Atraindo O que vibramos Então isso é um conhecimento Já milenar Né gente? Não sou eu Que tô trazendo aqui Pra vocês Nada novo Então vibrar O que é positivo É um conhecimento Milenar Todas as linhas De conhecimento Cada uma Vai mostrando Um caminho Né? Como você atingir E mudar Essa vibração Mas todas Também mostram Que Tudo depende Do nosso livre Arbítrio Da nossa força De vontade Acima de tudo Acima de tudo Em primeiro lugar Jesus dizia A tua fé te curou Jesus disse Há mais de dois mil Anos atrás A tua fé te curou O que a gente pode Buscar Compreender Através de algumas Ferramentas De autoconhecimento A gente pode De acesso Ao nosso inconsciente A gente pode Conhecer quais são As influências Pro ano Por exemplo Ou pra aquele próximo Período que começa Quais são as inclinações Mas a gente não pode dizer Que vai existir Um fatalismo Né? Porque tudo depende Do seu Da sua própria Iniciativa Da sua ação Então eu entendo Por exemplo Através do tarô Alquímico Que está associado Com Que a gente associa Com a mandala Astrológica Nesse trabalho É realmente Um mergulho Em nosso campo Mental Porque o nosso Campo mental É a nossa Própria essência Espiritual Nesse trabalho Da tarologia Alquímica Ele nos mostra Quais são as influências E tendências Para cada campo Da nossa vida Para os próximos meses É como se fosse Receber insights Do seu próprio Eu Para aquele momento Então eu poderia Fazer um jogo Eu até poderia Fazer um jogo Genérico Para o ano Sortear aqui Algumas cartas Mas A riqueza Desse trabalho É a gente Fazer uma análise Individual Cada pessoa Vai sortear Uma carta Específica Para o seu Momento De espiritualidade Por exemplo Cada pessoa Vai sortear Uma carta Específica Para o seu Momento De transformação O que ela Precisa transformar O que ela Precisa trabalhar Na casa Do trabalho Cada pessoa É única O que ela Vai precisar Trabalhar Na casa Da família Cada pessoa É única Então Nesse trabalho A gente vai Sorteando Para cada Casa Uma carta Que vai trazer Um esclarecimento Que vai trazer Uma inspiração Que vai mostrar Qual a energia Que precisa Ser trabalhada Por cada um Individualmente Naquela casa Então Se você tiver Interesse Agora Nesse momento De final de ano Ou em outro momento No começo do ano Quando você sentir Que precisa Um contato Mais direto Com a sua essência Com o seu eu Interior mais profundo Uma das ferramentas É essa tarologia O tarot alquímico Essa leitura Só pode ser feita De quatro em quatro meses Seguindo Os ciclos da natureza Seguindo os conhecimentos Da antiga alquimia Eu atendo presencialmente Para fazer essa análise Individual Atendo online também Inclusive A gente consegue Através dessa leitura Identificar Quais são os desequilíbrios O que que precisa Ser trabalhado Quais energias Estão bloqueando Determinada casa Determinado aspecto Da sua vida Como a gente vai Associando a mandala A gente consegue Ter um insight Do seu próprio eu Do seu próprio Inconsciente Para cada campo Da sua vida Suas lutas pessoais A sua transformação O seu propósito de vida Os seus relacionamentos Então é um trabalho Bem completo Bem rico E pode trazer Uma preparação Para você Para 2019 A gente vai falar Um pouquinho mais Dessa preparação Para 2019 No segundo bloco E vamos fazer O nosso momento floral Então toda semana A gente sorteia Um floral alquímico E através desse sorteio Pode vir uma reflexão Desse floral A energia Que esse floral Trabalha São florais Que eu uso Durante as consultas Para preparar As fórmulas Personalizadas Mas aqui a gente lê O que que esse floral Trabalha Que pode te trazer Um insight Pode te trazer Uma resposta Para alguma situação Que você está vivendo Então vamos se concentrar Mentalizar um floral Que vai trazer Uma reflexão Para este momento Então floral da semana Vamos ver Floral para reflexão Dessa semana É o jaborandi O floral alquímico Extraído dessa flor Que é o jaborandi É uma forte vitamina Então ele é bastante energético Integra e revitaliza Todos os nossos centros De força Centros de forças Ou chakras Depois eu vou falar Um pouquinho mais Dos centros de força Mas basicamente Gente Nós gastamos A energia Diariamente Dos nossos centros De força Digamos assim De uma forma Bem simples Todos os dias Tudo que a gente sente Tudo que a gente pensa Tudo que a gente vive Se acumula Nos nossos centros De força E a gente precisa Vitaminar A gente precisa Fortalecer Esses centros De força Revitalizar Energeticamente E é isso Que o jaborandi Traz Como reflexão E ele Como floral Ele age Nesses campos Nos planos físico E comportamental Também Ele combate A dispersão Oriunda Oriunda Do cansaço Mental Do cansaço Físico E também Não permite Aquela nossa Tendência De separar As emoções Então Quando a gente Separa Sentimento Razão Quando a gente Racionaliza Muito A emoção Então O jaborandi Acalma Esse nosso Campo mental E nos tranquiliza Os sintomas Todo sintoma Que a gente sente Os sintomas Psicosomáticos São sinais Importantes Para a gente Entender o que está acontecendo Dentro da gente Então Exteriormente A gente somatiza Um desequilíbrio Mas dentro da gente Está acontecendo Alguma coisa Que a gente Precisa harmonizar Então é aí Que a gente tem que observar O nosso corpo grita O nosso corpo fala E a gente precisa Observar O que está Em desequilíbrio E qual a melhor Ferramenta Para a gente Equilibrar Esse campo energético Então os florais Alquímicos Como esse Que a gente Sortiu hoje O jaborandi São ferramentas De tratamento Que despertam A nossa potencialidade Nos fortalece Para que possamos Lidar com os nossos Desafios Com as nossas Limitações Com os nossos Bloqueios Alivia Momentos de sofrimento Então são florais Que ativam São muito mais Que floral Os florais alquímicos Eles trabalham também Com minerais Então eu acabo Associando mineral Na fórmula E isso traz Um fortalecimento Psicológico Emocional Físico Trabalha Bloqueios E dessa forma Essas essências Acabam ajudando As pessoas A se reconectar Consigo mesma Com seu bem estar Com seu equilíbrio Trazendo mais conforto Diante de uma série De problemas Que a gente vai enfrentando Todos os dias Desafios Lutas Então é isso O momento floral De hoje Foi o Jaborandi Também eu deixo Uma sugestão Quem quiser Olhar O Jaborandi Olhar A foto Da flor Pode procurar Na internet Usar a cor Do Jaborandi Nas suas roupas Para atrair Uma boa vibração Uma boa energia E se você quiser Receber Semanalmente O e-mail Também Com o floral Alquímico Da semana É um e-mail Bem simples Traz uma reflexão Para você Para a semana É só enviar o e-mail Para prisciladitz Arroba Gmail.com E aí a gente Inclui você Na lista Do mailing Para receber o e-mail A reflexão Semanal Do floral Alquímico Tá bom? Muito obrigada E até o próximo bloco Até já Tchau, tchau Rádio Transcendental Aqui Um outro mundo É possível Se a gente quiser A mais holística das rádios A Rádio Transcendental A Rádio Transcendental Leva ao ar Toda quarta Às vinte e uma horas Programa Momento Luz Produção E apresentação Priscila Dietz Terapeuta holística E alquimista floral Apoio Emporio Grãos da Terra Restaurante saudável Produtos naturais E espaço terapêutico Telefone Onze Três oito Nove Dois Três um Nove Sete Agora você também pode ouvir a Rádio Transcendental por qualquer dispositivo móvel Clique no ícone do Play Store ou da App Store de seu celular e procure pelo aplicativo Rádio Transcendental Instale e ouça Transcendental em qualquer lugar Fique informado sobre a programação, participe de sorteios e promoções Transcendental, a rádio que vai onde você está A Rádio Transcendental continua apresentando Programa Momento Luz Produção E apresentação Priscila Dietz Terapeuta holística E alquimista floral Apoio Emporio Grãos da Terra Restaurante saudável Produtos naturais E espaço terapêutico Telefone Onze Três oito Nove Dois Três um Nove Sete Olá pessoal Estamos de volta ao nosso segundo bloco do programa Momento Luz Estou aqui com vocês todas as quartas-feiras às 21h na Rádio Transcendental Eu sou a Priscila Dietz, terapeuta alquimista especializada em florais alquímicos, astrológicos E outras técnicas terapêuticas Se quiser saber mais informações pode acessar o meu blog, minhas redes sociais E eu estaria à disposição para trocar informações, para tirar dúvidas E o meu propósito aqui é sempre trazer reflexões, trazer ensinamentos que eu trago da minha bagagem Da minha trajetória, dos meus atendimentos como terapeuta alquimista Essa terapia fantástica que eu descobri buscando ajuda Eu acabei descobrindo essa terapia E como eu senti grandes mudanças, grandes transformações Ajudou muito no momento que eu mais precisava da minha vida E eu já tinha o trabalho terapêutico com outras técnicas A formação terapêutica com outras técnicas Eu resolvi me aprofundar nos florais alquímicos, na terapia alquímica E aí fui descobrindo um universo, gente, fantástico De autoconhecimento, de uma jornada alquímica realmente Como a gente fala na terapia É uma jornada alquímica de autoconhecimento Mês a mês, os encontros são mensais A gente vai fazendo um processo único, individual Porque cada ser é único Ninguém é igual a ninguém Cada um tá num momento Cada um tem um histórico de vida Cada um vem com um mapa natal Com desafios específicos Cada um vem com uma energia diferente Vibrando em cada ponto da vida No lado profissional, no lado pessoal Nos relacionamentos Na questão das amizades, casamentos, enfim Cada ser é único Então eu acredito muito nisso Que o trabalho terapêutico Individual alquímico Ele é uma jornada de autoconhecimento Que pertence à pessoa Pertence ao indivíduo O terapeuta alquímico Vai apenas ajudando, mediando Criando possibilidades Para a pessoa Trazer aquele despertar Aquele equilíbrio interior E se fortalecer cada vez mais Se fortalecer E trazer mais luz Para a sua vida Cada vez mais Através da sua própria luz Jesus disse A tua fé te curou Então é através da sua própria fé Interior A fé em si mesmo Não deixar isso Se perder Não deixar a gente se perder De nós mesmos Esse é um dos desafios também E um dos propósitos Da terapia alquímica Bom, vamos ao nosso tema de hoje Que a gente está falando Da preparação para 2019 Então relembrando, gente A preparação A melhor preparação para o ano Não é buscar respostas Não é buscar esclarecimentos Não é buscar Assim Buscar respostas para as suas dúvidas Assim, uma resposta pronta O melhor caminho É aquele que a gente constrói A gente constrói Com o nosso livre-arbítrio Com as nossas atitudes Com as nossas decisões Não adianta a gente estar no emprego Não gosta do emprego E fica reclamando E não toma nenhuma atitude Para mudar Se você não Tiver uma atitude Agir com o seu livre-arbítrio Agir com a sua vontade O emprego não vai mudar Você não vai mudar E vai continuar na mesma situação Então Tudo depende da nossa ação 2019, como eu disse No primeiro bloco Quem não assistiu Pode assistir na reprise Sempre está lá disponível Na página da Rádio Transcendental No link reprises Você entra lá Entra na quarta-feira E você vai conseguir ver A reprise do programa Da semana anterior Ok? Então Como a gente estava dizendo No primeiro bloco É um ano de fogo Um ano de Marte Um ano quente Um ano que vai trazer Bastante desafios Bastante lutas Mas tudo vai depender De como você vai usar Essa energia É uma energia super positiva Se você se conectar Ao lado Digamos assim Ao lado forte Dessa energia Você vai prosperar Você vai crescer Você vai ter Grandes transformações Mas não quer dizer Gente Que você não terá desafios Não existe Merecimento Sem desafio A gente precisa merecer É a lei universal Precisamos merecer algo Pra realmente Algo acontecer Novamente É sempre A vida vai A gente vai vivendo Em ciclos Então a gente precisa merecer Se você se conectar Ao lado oposto Da força Então se você se conectar A energia mais densa Desse ano Você vai atrair Só energias densas Só energias negativas Então tudo depende Do seu padrão vibracional Tudo na natureza É energia A física quântica Tá cada vez mais Desvendando Essas questões Da energia E tudo na natureza Vibra Tudo na natureza É energia O que a gente vibra A gente atrai O que a gente pensa A gente atrai O que a gente Fala A gente atrai Pra nós mesmos E assim É a lei Da atração Bom As melhores vibrações Pra gente se conectar Então Nesse ano É um ano quente É um ano De fogo E o fogo Gente Também é o fogo interior Aquele fogo Que Jesus dizia A tua fé te curou É esse fogo interior Que cura Que queima as feridas Queima os nossos desafios Queima os nossos vícios Então se a gente conseguir Se conectar A esse fogo interior A gente também pode Associar ele Ao amor universal O fogo Que aquece a nossa alma É o amor Então as melhores Vibrações Pra gente se conectar Nesse ano Que começa É a energia Da amorosidade Quando pensar no vermelho Não pensa na luta Na guerra Pensa no amor Que também tem a simbologia Do vermelho O amor universal Aquele amor Que tudo suporta Então se você tá na luta Se você tá no desafio Pensa que com esse amor Esse fogo do amor Tudo Será suportado Uma coisa que a gente Pode ter certeza Gente A gente não carrega Uma cruz Maior do que a gente Precisa Toda cruz Todo desafio Que a gente carrega É de acordo Com a nossa necessidade De evolução Com a nossa necessidade De crescimento O que a gente pode fazer É buscar ajudas Buscar técnicas Ferramentas Terapêuticas Por exemplo Pra suportar Essa passagem Suportar Essas passagens difíceis Suportar Essa cruz Se ela tá muito pesada Em algumas fases Da vida Inevitavelmente A gente acaba Ficando com a cruz Mais pesada E aí É interessante A gente buscar Ferramentas Pra aliviar Esse peso Ou pra trazer Mais energia Pra trazer mais força E é com essas Ferramentas Que eu trabalho Na terapia alquímica Pra dar um Fortalecimento interior Então esse ano Vamos relembrar Da cor vermelha De Marte Mas relembrar O amor O amor Que tudo pode Que tudo suporta Tem um texto Que eu acho Muito Que sintetiza De uma forma Assim Muito Muito feliz Muito plena Sintetiza Esse amor Universal Ele resume De uma forma Muito Perfeita O conceito Desse amor Que devemos Cultivar E cultivar Ainda mais Forte Em 2019 E esse texto É o texto Bíblico Coríntios E ele fala Assim Eu vou recitar Pra vocês Porque as palavras Não tem como Mudar as palavras A gente tem que Ler novamente E fazer essa Reflexão juntos Vamos lá Ainda Que eu falasse A língua dos homens E dos anjos E não tivesse Amor Seria Como metal Que soa Ou como O sino Que tine E ainda Que tivesse O dom De profecia E conhecesse Todos os mistérios E toda a ciência E ainda Que tivesse Toda a fé De maneira Tal Que transportasse Os montes E não Tivesse amor Nada seria E ainda Que distribuísse Toda a minha Fortuna Para sustento Dos pobres E ainda Que entregasse O meu corpo Para ser Queimado E não Tivesse amor Nada disso Se aproveitaria O amor É sofredor É benigno O amor Não é invejoso O amor Não trata Com leviandade Não se enobrece Não se enobrece Não se porta Com indecência Não busca Os seus interesses Não se irrita Não suspeita Mal Não folga Com a injustiça Mas folga Mas folga Então O que é O que é o era Em parte Será aniquilado Quando eu era Menino Falava como Menino Sentia como Menino Descorria como Menino Mas logo O amor Destes A trilogia Aqui estamos falando De fé Esperança E amor Mas o maior Destes Como diz O texto É o amor Então vamos nos conectar Nesse ano Que começa Esse ano De Marte Um ano quente Vamos nos conectar Essa energia do amor Vamos nos sintonizar E vibrar amor Quando estivermos Numa situação difícil Vibrar Para que esse amor Preencha A nossa alma Preencha O nosso ser E nos ajude A superar Esses desafios Então vibrar Como fala o texto Tudo Tudo vai passar Mentalizar E se fortalecer Que nada Não existe tristeza Que dure para sempre E não existe também A alegria Que nunca acabe Ou ao contrário Não existe alegria Que dure para sempre E tristeza Que nunca acabe Então o amor O amor verdadeiro Gente Até aquele amor Que a gente quer dedicar A uma pessoa Você vê que o texto Fala bem claramente Ele não é Ele não é Ele não é Ele não é invejoso Ele Ele trata com Com benevolência Com paciência Ele não é injusto Ele é benigno Ele trabalha com a verdade Então esse sim É o amor Universal O amor Que nós temos Que cultivar em 2019 Eu tenho certeza Eu tenho certeza Que você Lembrando Desse amor Nos momentos Mais difíceis Que você enfrentar Ou Mesmo que você Não esteja enfrentando Nenhum momento difícil Simplesmente Por agradecer A gratidão Gente É um ato de amor Também Então por isso Que a gente vê Várias correntes No momento Trabalhando com essa Energia da gratidão Que é fantástica Agradecer É uma forma de amar É um ato de amor Então a gratidão Você está vibrando Amor dentro de você Você está vibrando Esse amor Expandindo Esse amor Para você mesmo E expandindo Para os outros A nossa volta A gente só vibra Aquilo que nós temos No coração Não é? Não tem uma frase Que fala assim? Então a gente só doa Aquilo que a gente tem Dentro do coração Então se a gente Exercitar Essa vibração Do amor Em 2019 Com certeza Teremos mais energia Amorosa Mais energia Positiva Para nós mesmos E para doar Para os outros Ok? Então Como eu falei No primeiro bloco Nesse ano De 2019 Não adianta A gente buscar Respostas Nos conhecimentos Nos oráculos Buscar respostas Em Fora da gente A gente tem que Buscar uma resposta Interior Buscar uma resposta E além de buscar Uma resposta Buscar a renovação De atitudes Renovação De pensamento Renovação De ideias E se tiver difícil Gente A gente sabe Que as vezes a gente Sabe que tem que mudar Sabe o que precisa mudar Mas a gente não consegue Por que isso acontece? Porque falta Energia Falta força Falta o impulso Falta aquele fogo Interior Eu trabalho com Ferramentas Que justamente Despertam Esse fogo Que as vezes Falta realmente A gente precisa Estar o tempo inteiro Repondo a nossa energia Os quatro elementos Que os flores alquímicos Movimentam E trabalham Com esses quatro elementos O fogo É um deles E eu estou falando Muito do fogo Hoje Porque 2019 É um ano De fogo Então vamos Usar essa energia Do fogo Positivamente Não o fogo Calórico O fogo Desculpa Colérico O fogo Da guerra O fogo Da discórdia O fogo Que extrapola Os limites Do elemento Vamos usar O outro lado Do fogo O fogo Que aquece O fogo Que Fortalece A gente O fogo Do amor O fogo Que anima Os seres Aquele fogo Interior O fogo Que queima As nossas Queima As nossas Dores Queima Aquilo que Tem de ruim Dentro da gente O fogo Ele incinera Falando Nessa metáfora De incinerar O fogo Ele Acaba Queimando Aquilo que nós Temos de ruim Queimando Nosso lado Sombra Para nascer Algo novo Para nascer Uma renovação Interior Então concentre-se Nessa passagem De ano Se prepare Se conectando A essa energia Positiva Essa energia Do fogo Essa renovação Interior Essa Manter Essa chama Acesa Como diz A passagem Do amor Manter Esse amor Mais forte Possível Dentro da gente Porque tudo Vai Tudo vai Vai surgindo Os desafios Os desafios Vão surgindo As dificuldades Vão surgindo Mas Como diz aqui Na passagem O amor nunca falha O amor não falha Então se a gente Se conectar Lembrar da energia Vermelha de Marte Mas lembrar do amor Do amor universal A gente vai estar Conectado E preparado Para esse ano 2019 Sem dúvidas Sem sombra De dúvidas Conecte-se Conecte-se A sua força Interior Conecte-se A fé Em si mesmo Fortaleça Essa fé Em si mesmo E aí Com certeza Estará preparado Para 2019 Tá ok? Então vamos Para a nossa Mensagem Luz do dia Que sempre A gente No primeiro bloco Faz O sorteio Do floral Alquímico Que traz Uma reflexão Para a gente Que pode ser Uma reflexão Importante Para você O momento Que você Tá passando Então se você Perdeu o primeiro bloco Pode ir lá Na reprise E assistir E agora No segundo bloco A gente faz A nossa mensagem Luz do dia Para a gente Fazer uma reflexão Para a nossa semana Né? Então se concentre Tente ouvir Com os ouvidos Do coração Essa mensagem Que nós vamos Escutar agora Tenha fé Tenha fé Em si mesmo Porque Deus Habita Dentro de você Portanto Ter fé Em si mesmo É ter fé Em Deus Tenha confiança Em suas capacidades E caminhe Sem temer Os obstáculos Você pode vencer Você vai vencer Corresponda A confiança Que Deus Depositou Em você Quando Lhe entregou As capacidades De que dispõe Para que você As desenvolvesse E pusesse Em prática Então a mensagem De hoje Gente É confiança Em si mesmo Essa energia De confiança De coragem De força É que você pode Captar essas melhores Energias De 2019 É coragem É coragem É fé É amor Universal Tá bom Então Muito obrigada Mais uma vez Por estarmos aqui Eu vou deixar uns recadinhos Aqui A gente está tendo O sorteio Então lá no Instagram No meu Instagram Priscila Dites Tem um sorteio De realinhamento energético Então uma sessão Totalmente gratuita Do realinhamento energético Para participar É só entrar lá no Instagram E deixar um comentário Indicando mais dois amigos Tá bom Nós temos sempre A meditação terapêutica Segunda É toda É terças Quintas E sábados Às 10 da manhã No Empório Grãos da Terra Em Perdizes É só entrar lá no site Também Para quem quiser saber mais Ou me mandar um WhatsApp Eu vou colocar o WhatsApp No final Tem também Realinhamento energético Todos os dias Com aromoterapia Mentalizações Reativação de chakras É uma terapia específica Que eu faço Com agendamento Um preço super acessível Gente Não deixe de fazer Não deixe de experimentar Realinhar É muito Muito bom Também eu trabalho Com a terapia alquímica Com mapa astral alquímico Também todos os dias E também online E também o tarot alquímico Que a gente falou um pouquinho No primeiro bloco Se você quiser um momento De autoconhecimento Um mergulho interior Nessa retomada de ano Nesse recomeço de ano Procure uma ferramenta Que vai te trazer insights Da sua própria essência O tarot alquímico É uma delas Eu atendo tanto presencial Como a distância também Então lembrando Que esse é um programa Esse programa É um oferecimento Do Emporio Grãos da Terra Então quem quiser saber mais Nós somos espaço terapêutico Restaurante saudável E loja de produtos naturais É só acessar o site www.emporiogrãosdaterra.com.br Entregamos em todo o Brasil E pra agendar Consulta comigo Meu WhatsApp é 011-97-969-9214 Novamente 011-97-969-9214 E estamos lá no Facebook Priscila Dits Terapeuta Estamos no Youtube No Instagram Será um prazer Nos conectar lá nas redes Também Tá bom? Então não perca o próximo programa Quarta-feira Às 21h Muito obrigada Mais uma vez Agradeço a sua companhia Gratidão Luz e paz profunda E até a próxima quarta Que as melhores vibrações De amor De paz Estejam com vocês Por toda essa semana É o que eu desejo Espero que vocês fiquem Com uma vibração De muita luz Muito amor Um beijo grande no coração E até a próxima semana A Rádio Transcendental Acaba de levar ao ar Programa Momento Luz Produção E apresentação Priscila Dits Terapeuta holística E alquimista floral Apoio Empório Grãos da Terra Restaurante saudável Produtos naturais E espaço terapêutico Telefone 11 38 92 3197 Priscila Dits 10 19 20 21 21